Olá, eu sou Jarbo Azoarte. É, eu vi que você está procurando aí carros antigos, uma raridade. Que tal esse Oldsmobile? Assista o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 55, todinho original, impecável, uma raridade. Se você gostou e quer comprar, vamos fazer assim, você entra em contato comigo que eu apresento esse carro pessoalmente para você. Eu vou aguardar o seu contato.